Música Brasil, é fã que vôo! Confiram dois pirangas margens pra cidade E o povo herói sobrado retumbante E o som da liberdade e raios fúgidos Brilhou o céu da pátria nesse instante Seu penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em que eu seio, ó liberdade Desafio nosso peito, a própria morte Ó pátria amada, vula terra, salve, salve Brasil, o sono intenso, o raio vívido Que amor e que esperança a terra desce Quem tem o color do seu riso em límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Resmele o forte, padre do coloco Quem tem o futuro em pele essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses sonhos mais Gentil, pátria amada Brasil É rock'n roll!